Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha o sorriso daqui aqui recebido e mostrar para vocês o meu recebido que chegou agora e a moto está passando. Vocês ouviram? Releve, releve, é o vizinho. Gente, quem está chegando aqui agora no nosso canal, seja bem-vindo. Eu sou o Roger Crochê. Aqui no nosso canal você vai encontrar de tudo um pouco. Passa a passo de crochê, dicas de venda, tem live a gente interagindo, tá? Já aqui embaixo tem um inscreva-se, do ladinho tem um sininho, já ativa o sininho para todas assim o YouTube. Vai te notificar quando a gente postar os próximos vídeos, as próximas aulas. E logo abaixo tem o joinha. Menina, deixa o joinha que ajuda muito aqui o nosso canal. Não só aqui, aonde você chegar e você gostar do conteúdo, você deixa o joinha que ajuda muito, tá bom? Já se inscreveu? Já deixou o joinha? Comenta bastante aqui embaixo. Quem não gosta de recebido, olha isso. menina, eu tô no paraíso. Gente, amo, amo comprar barbante, amo receber o barbante. Isso aqui eu não gastei, eu... Peraí que eu sou gago. Um, dois, um, dois. Esse recebido aqui é da Texto Piratininga, que é parceira aqui do nosso canal, tá? E aí eu vou deixar aqui embaixo o contato da Texto, para você estar adicionando eles. É o WhatsApp. Adiciona eles e pergunta se já tem a marca na sua cidade. Caso não tenha, vou indicar o lugar mais próximo para você comprar. Você fala assim, ah, a Texto não tem na minha cidade. Eles vão olhar lá. Aí eles vão falar, não tem. Aí tu fala assim, me indica o lugar mais próximo para eu poder comprar. Assim você economiza no frete, tá bom? Vou deixar logo aqui embaixo na descrição o WhatsApp deles. Aí você vai lá, conversa com eles, tá? Esse recebido aqui, gente, todos eles são 85% algodão. Todos, 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 todos. Esses daqui são tudo de um quilo, né? Tudo de um quilo. Como eu falei para vocês, eu estou focando em encomendas e em encomendas a gente precisa ter bastante cores, né? E ter, ter ali um estoque legal, ainda mais quando está tendo saída. Aquilo lá, montar um estoque, eu ia falar hack, montar um estoque, Rod, de compensa, compensa se tiver saída. Se você ver que você está vendendo, que você está conseguindo se organizar e está tendo, o barbante está entrando e saindo, entendeu? Compensa sim você ter. Então eu foquei em cores que tem mais saída para mim e muitas clientes gostam, né? Então eu já, ah, minha cliente Andréia gosta da coital, ela gosta de rosa. Ah, tem minha cliente que ela gosta do pink. Ah, tem cliente minha que ela gosta do verde esmeralda. Ah, verde esmeralda é esse? Cadê minha? É esse aqui, tá aqui, tá pra cá. Esse verde esmeralda aqui tá lindo, gente, ó. Amei essa cor aqui. Tudo é 85% algodão, um quilo. Tá? Esse recebido aqui eles é 38 quilos, eu acho. 38 quilos. Vai dar para a gente trabalhar bastante e também tem a nossa rifa. Tu tá participando da rifa, garota, garoto? A rifa tá valendo ainda, hein? É 10 quilos de barbante. Eu tava esperando meu barbante chegar, ele chegou agora. São 10 quilos de barbante e o frete é por nossa conta. O valor de cada número da rifa é 10 reais. Roger, onde vai ser o sorteio? Vai ser no Instagram. O YouTube é que não pode estar fazendo sorteios aqui no YouTube, tá? Um exemplo, o vídeo não monetiza. Fica amarelo. Quando a gente começa a falar de sorteio, entendeu? Então o vídeo não vai pra frente aqui no YouTube. Então por isso que eu tenho que fazer no meu Instagram de trabalho. Roger, qual é teu Instagram de trabalho? Roger Crochê. Arroba Roger Crochê. lá. Roger, como é que eu vou saber quem ganhou? Fica tudo salvo lá. Eu não apago nada. Então quem foi sorteado vai ficar lá. Eu falo o nome, eu falo tudo. Fica lá o vídeo lá. Então eu quero saber quem ganhou. Roger, o último sorteio tá lá no Instagram. A live tá salva, tá tudo salvo. Tá quem ganhou, quem não ganhou, tá tudo lá. Então você sempre vai saber quando a gente fizer as nossas coisas aqui, nossos sorteios, tudo. Vai tá tudo lá no Instagram pra você saber quem foi pra ficar tudo certinho, tá bom? Roger, o sorteio vai ser quando? Gente, como chegou o meu fio agora, eu quero tentar vender mais alguns números, tá? Então possivelmente hoje é que dia? Três ou é quatro? Hoje é quarta-feira de abril. Primeira quarta-feira de abril. Eu acho que hoje é três. Eu vou ver se eu consigo fazer o sorteio no domingo. No domingo agora. Então se hoje é três, deixa eu pausar aqui pra ver a data certa. Peraí. Voltei, gente. Fui ver no meu calendário. O sorteio da rifa vai ser domingo, dia 7 de abril de 2024. Presta atenção na data, hein? Porque vai estar sendo ao vivo lá. Então se você comprou a rifa, vai participar junto com a gente lá e boa sorte. Roger, eu quero comprar. Dá tempo? Dá. Hoje é quarta-feira. Quinta, sexta, sábado, no domingo. Ainda tem quatro dias aí. Então dá tempo de adquirir o número da rifa. Cada número da rifa é dez reais, tá bom? Cada número. Dez reais. Comprou uma, você ganha o número, tá? O frete é por nossa conta. Não se preocupa. É só pro Brasil, gente. Pra fora nós não envia nada não, porque fica muito caro e não tem dinheiro pra isso. Então se for Brasil, tá valendo, tá? Então, Roger, que dia vai ser o sorteio? Domingo, dia 7, às 8 horas da noite, horário de Brasília, lá no nosso Instagram, Roger Crochê. Beleza? E aí, é 10 quilos de barbante. Quais são as cores, Roger? Vai ser cores sortidas, tá? No domingo a gente, a gente lá durante a live, no domingo, dia 7, a gente escolhe juntos, tá? A gente abre a live e a gente escolhe as cores. As cores que tiver mais votação, exemplo, mais votação pra vermelho. Bora pegar vermelho. Amarelo, azul, esse daqui é o beterraba, entendeu? Aqui tem mais... Gente, esse laranja... Olha aqui o laranja. Não sei se vocês estão vendo. Esse laranja aqui, eu gostei. Ele tá bem forte, sabe? Olha isso. Esse laranja aqui veio muito bom. Também a gente vai encaixar um cru, tá? O cru vai que ele combina... Ele encaixa com qualquer cor, né? Qualquer cor que você colocar, ele bate, né? Ele é aquela cor assim que é bingo. Qualquer cor que você misturar, ele dá certo. Vai cru também. Então vai ser 10 quilos, tá? E aí no domingo, às 8 horas da noite, horário de Brasília, dia 7 de abril de 2024, lá no Instagram. Eu aguardo todos vocês, tá? Roger, aonde que tá o número? Presta atenção. Vou deixar aqui embaixo. E olha o primeiro comentário desse vídeo. Tem um WhatsApp aí, esse número de WhatsApp. É o número da minha diretora, que é a minha irmã, a Aline, tá? Você chama nesse WhatsApp que ela vai te passar o Pix. Você faz comprando a rifa, mandando pra ela o comprovante, ela vai deixar salvo o teu WhatsApp e vai marcar o número pra você. Quando for teu sorteio, se você ganhar, eu te acho, tá? Se sai seu número, eu te acho pelo teu WhatsApp. Por isso que é importante, quando você comprar o número, enviar pra ela comprar o comprovante. Porque assim a gente vai ter teu WhatsApp. E aí vai colocar o número pra você e se sair seu número, a gente te acha, né? Pelo WhatsApp, tá bom? Ficou alguma dúvida? Hum, qualquer dúvida, gente, aguardo vocês na live. Quando eu fizer live, venha, pergunte, fica à vontade pra gente tirar as dúvidas, tá? Eu sei que muitas das vezes eu não consigo responder todo mundo porque não tem como. Às vezes a gente que trabalha com artesanato só tira a nossa renda do artesanato, muitas das vezes quando a gente vai pra rede social, a gente perde muito tempo ali na rede social. E eu não tenho só um, eu tenho cinco. E tá nas cinco, é muito difícil. Então sempre que eu posso, eu faço as lives pra gente tá interagindo e dando dicas e trocando ideia, tá? Peço mil desculpas se eu não consigo te responder. Não é porque eu não quero. Ah, não quer. Não é essa questão. É que se muitas das vezes eu for parar e ficar só na rede social respondendo, eu não trabalho. E minha renda total é do crochê. Então eu tenho que tá focando nas encomendas, tenho que tá focando nas videoaulas, tenho que tá focando em pronta entrega porque às vezes tem bastante saída também. Eu vou por onde o barco tá indo. Eu sempre falei pra vocês, vá por onde o barco tá indo. Ah, Roger, o que que eu tenho que fazer? Pesquisa, estude, veja o que tem que tá tendo saída na sua cidade. O que que tá sendo mais vendido? É jogos? É americano? É jogo de banheiro? É capa cadeira? É capa de liquidificador? É vestuário? É amigurumi? Pesquise. Vá atrás. Descubra o que que tá tendo saída e você vá na mesma onda pra você conseguir tirar o seu, tá? Então eu tô indo por essa onda aí. Como eu peguei pronta, é, encomendas, eu tô montando uns encomendas e eu tô faturando, graças a Deus. Então, acaba que nós tem que crochetar bastante, né, gente? Porque a gente não tem garantia de nada, garotos. Não tem garantia de nada. Não tem carteira, senão tem nada. Mas tem que fazer o MEI, né, tem que fazer essas coisas aí pra você ter uma garantia futura. Mas por agora, se eu ficar doente, eu não tenho garantia de nada. Então eu tenho que trabalhar muito. Deus vai abençoar que, né, Deus nos dê saúde para todos nós e que nós conseguimos trabalhar bastante e faturar bastante, que é o mais importante. Saúde. E que nunca falte nada dentro da sua casa. Comida, eu falo, entendeu? Tendo comida e saúde, você consegue correr atrás das outras coisas, né? Eu tô muito feliz mesmo, tá? As cores que chegou pra mim, gente, deixa eu mostrar rapidinho. Foi, eu pedi de três em três cores, tá? Pra poder ter três quilos de cada cor. Foi a cor verde esmeralda, dá pra ver aí? Deixa eu ver aqui. Verde esmeralda. Aqui tem aqui atrás também, ó. Eu pedi o abacate, a cor telha, a cor lilás claro, rosa, vermelho, amarelo canário, o cinza, esse cinza aqui é aquele cinza bem escuro, laranja, azul turquesa e a cor beterraba. Deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Cor beterraba. E aqui eu pedi seis quilos do cru. O cru tá tendo bastante saída, né? Ainda mais assim que ele combina com qualquer cor. Então eu já pedi uma quantidade maior porque eu sei que eu vou usar muito. Então seis desse daqui, ó. Tudo de um quilo. Daqui dá pra trabalhar bastante, dá pra gente faturar um dinheiro legal, né? Então se você saber investir... Gente, eu tô falando muito errado. Se você saber investir, você consegue, tá? Não, não, não. É só não ter preguiça. A palavra é essa. É só não ter preguiça e focar. A gente acha tempo pra tudo. Ah, não tem um tempo? Tem. Tem, sim. Se você se organizar, você acha tempo, com certeza. Até se você se programar pelo telefone e colocar ali 20 minutos, marca 20 minutos, eu vou acrescentar. Senta e crocheta esses 20 minutos que tu vai render. Só basta se organizar que você consegue, com certeza, tá? Se às vezes eu não tiver muito por aqui online, vocês já sabem. O Roger tá trabalhando e focando pra eu poder tirar o dinheiro dele, né? A gente tá focado. Graças a Deus. E tá dando tudo certo, né? Obrigada a todo mundo que comprou a Riffa e tá me ajudando muito, gente. Através da Riffa eu consigo fazer algumas outras coisas por fora. Um exemplo, pagar conta. É, menino, jura? Pagar conta. Então me ajuda muito. Então aí, uma vez ou outra, eu vou tá fazendo essas Riffa aí, tá? Lembrando, sorteio da Riffa vai ser quando? Domingo, dia 7 de abril de 2024, às 8 horas da noite, horário de Brasília, lá no Instagram. Roger Crochê, no meu Instagram. Aguardo todos vocês. O sorteio vai ser ao vivo. Beleza? Quer adquirir a Riffa? Dá tempo ainda. Chama aqui, ó. Tá fixado aqui embaixo na descrição o WhatsApp pra você falar com a minha diretora e tá fixado no primeiro comentário lá embaixo. Primeiro comentário. Tá fixado lá embaixo também. É só chamar nesse WhatsApp. A minha diretora é a Aline, tá? E quando você fizer o Pix, vai tá meu nome. Rogério Santana da Silva. Então não tem erro. O Pix vai vir pro Rogério Santana da Silva, que sou eu, tá? Se tiver outro nome no Pix, não faça o Pix. Tem que tá meu nome ali embaixo. Tá bom, gente? Obrigadão mesmo. Obrigado pela força. Obrigado pela ajuda. Obrigado às meninas que tão partilhando também a nossa Riffa. Gratidão. Deus abençoe hoje e sempre. Tá? E quem ganhar, boa sorte. Tá bom? Então, qual cor você gostou mais? Comenta aí, comenta aí, comenta aí. Eu pedi vermelho, gente. Três vermelho. Porque eu tenho, acho que um, dois. Um, dois, três. Eu tenho quatro vermelho fechado. A gente tem bastante vermelho. É uma das cores que tem mais saída pra mim é vermelho. Acredita? E pra vocês? Quais são as cores que tem mais saída? Comenta aí embaixo que eu quero saber também. Um grande beijo. Vou arrumar minha prateleira. Vou tirar tudo. A gente tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Principalmente lá em cima, ó. E tá com telha de aranha, poeira. Eita, que artesão organizado. Poeira, telha de aranha. Eu vou limpar tudinho, né? Passar um pano com água, assim. Não pode molhar esse tipo de madeira. É assim, pano úmido, sabe? Pra poder tirar toda a poeira e deixar tudo organizadinho. Porque a melhor coisa é você acordar e tá tudo organizado, né? Não é nem sempre. É uma vez ou outra. Quando eu vejo, tá tudo jogado de novo. Quando eu vejo, tá. Tem até em cima da cama. Eu vou dormir, tem um cone... Eu acho que eu tô com... A cabeça é um travesseiro. É dois cones de barbante. E eu jurava que era um travesseiro. Gente, um grande beijo. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Não se esqueça do joinha. Ajuda muito a gente. Compartilha aí também, que ajuda muito a gente. Um grande beijo, bom trabalho e até o nosso próximo vídeo. Aguardo vocês lá no Instagram. Dia 7 de abril agora. Daqui 4 dias. Às 8 horas da noite, horário de Brasília. Beijo. Corra. Dá tempo. Adquira sua rifa. Porque 10 quilos, quem ganhar, dá pra trabalhar muito. 10 quilos dá pra fazer muita coisa. Dá pra você investir. Se você ganha 10 quilos, se você trabalhar bem, gente... Aí tu fatura um dinheiro legal. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.